A emergência precisa da polícia, bombeiros, uma dose. Pode se ferrar. Oi, aqui é da polícia. Recebemos uma ligação que caiu. Está tudo bem aí? Olha, minha senhora, a gente precisa da polícia. Precisamos muito. Chama a unidade de homicídios. Certo, o que está acontecendo? Tem um cara morto aqui no chão. Está no apartamento 7. Senhor, qual o seu nome? Senhor, qual o seu nome? Nathan e eu estamos indo para a região norte da cidade. Uma pessoa ligou, mas não colaborou muito com os atendentes e só disse que tinha alguém morto no chão para chamar a homicídios e desligou o telefone. Não sabemos quem é a vítima. Não sabemos quem é a pessoa que ligou. Eu só estou curioso para saber por que ele não cooperou com os atendentes. Cadê a vítima? Está lá dentro. E aí? Quem é que é a vítima? Estamos tentando descobrir. Temos que descobrir quem ele é. Será que tem algo aqui para confirmar o nome dele? Sei lá, o documento, carteira ou... Eu ainda não procurei. A vítima é o homem. Está terminado o tiro. Tem um furo bem ali. Um furo de bala bem aqui. Um tiro direto no peito. E também tem outro na cabeça. Quando alguém liga para falar que acabou de acontecer, não. 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 Esse cara está morto há um tempo, Paulo. O sangue está coagulado e totalmente seco. Cápsula. Cápsula. Tem pelo menos cinco. A equipe encontra seis cápsulas de calibre .45. E essa é de uma SIG .357. E uma cápsula SIG .357. Tem um aparelho celular bem do lado dele. Não é possível que eles estivessem em contato com alguém antes de virem para cá. Tem um saco de maconha grande aqui. Olha, a gente está achando que foi um roubo. Ou tráfico de drogas que deu errado. Eu não sei. Tentando passar a perna um no outro. Aquela casa ali, bem ali no canto, tem uma câmera que grava essa parte aqui. Eu vou dar uma olhada para ver se a gente consegue ver quem entrou e saiu desse estacionamento. Qual é seu nome, senhor? O detetive White encontrou a pessoa que ligou para a emergência. Eu tenho uma audiência por dirigir ao policial. Ele disse que não queria falar com a polícia, porque estava com medo de perder o dia de seu julgamento. A gente cuida disso, tá? Qual é o nome dele? Disseram que se chamava Nick. Nick. Os detetives não acreditam que ele estava envolvido nos disparos. O senhor ouviu os disparos? Sim, eu ouvi os disparos. E que horas eram? Ah, era lá para meia-noite, um pouco depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Segundo outro morador, os disparos aconteceram cerca de nove horas atrás. E por que alguém atiraria nele? Eu não faço ideia. Ele traficava? Ah, cara, todo mundo trafica. Você sabe onde é que está o gerente? Ah, eles não moram aqui, não. Tem o telefone dele? O telefone? É, pode me passar? Aqui é Ronnie Letterman, da polícia de Tulsa. Eu estou chegando agora ao estacionamento. Tá, eu vou te encontrar aí.